Qual é o sentido do pedido o pão nosso de cada dia nos dá e hoje? Meus amigos e minhas amigas, louvada seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos refletindo sobre a oração, tendo como guia o compêndio do catecismo da Igreja Católica. E na oração chegamos àquela que é por excelência a oração da Igreja, que é o Pai Nosso. A oração ensinada por Jesus, a pergunta de número 592, ela entra na segunda parte do Pai Nosso. Nos quatro pedidos para as nossas necessidades. Qual é o sentido do pedido o pão nosso de cada dia nos dá e hoje? Veja, o que queremos pedir ao Senhor? Em primeiro lugar, nós queremos pedir o pão cotidiano, o pão do dia a dia, o alimento tão necessário para a nossa vida. E aqui eu gostaria de apresentar uma bonita experiência que nós estamos realizando, juntamente com a minha esposa e do Lee, nas vilas, o projeto Pão para Todos. Aliás, desta experiência bonita, por quê? Porque alguém algum dia disse a seguinte frase, que me marcou profundamente. Se dez vezes você for ao pobre, dez vezes você encontrará a Deus. Pois bem, estamos construindo padarias com toda a estrutura, infraestrutura, prédio, equipamentos, luz, água, calçamento, em cada vila carente da cidade de Frederico Vessal. E já construímos quatro padarias, em quatro vilas diferentes, em quatro vilas carentes. Dispolibilizamos-nos para dar toda a tecnologia da planificação, eu sou padreiro, para as mulheres nestas vilas. E organizamos os grupos das senhoras em cada padaria. E achamos por bem que faríamos seis grupos de sete senhoras por grupo. Porque cada grupo trabalharia um dia. Dando um total de quarenta e duas senhoras por padaria. E o projeto está funcionando muito bem. Vejam quantas famílias estão sendo atendidas. O pão nosso de cada dia. Quase duzentas famílias comendo o pãozinho novo de cada dia. Não é o pão velho. Faz o pão de cada dia. Desta experiência do pão para todos, saiu um livro com duzentos e quarenta e quatro páginas. Com o título, Pão para Todos. Portanto, o pão é um alimento. O pão é um alimento necessário a todos, como subsistência. E reconhecemos que Deus é Pai. E reconhecemos que Deus é um Pai generoso. Que Ele está acima de todas, de toda e qualquer bondade humana. Deus é a própria bondade. Então, reconhecemos que Ele pode nos dar o pão. O nosso pão de cada dia. Afinal, além de nos dar a vida, além de nos dar a saúde, além de nos dar a capacidade do trabalho. Ele está dando o pão de cada dia. Como é importante e como é importante o trabalho, como nós nos realizamos. Quando? Quando nós podemos trabalhar. E termos o pão fruto do nosso trabalho. Fruto do nosso esforço, fruto do nosso suor. Mas quando pedimos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Estamos pedindo a capacidade da partilha. Deus deu um mundo. Deus deu um mundo. Ele deu um mundo acabado. Com tudo o que é necessário. Ele não fez isto. Ele deu uma inteligência para o homem. Ele quis que nós participássemos. Descobrir novas máquinas. Novos métodos. Para que o pão se multiplique. E não falte na mesa de todos. Mas o ser humano muitas vezes se deixa levar pelo egoísmo. Se fecha. Pensa só em si. Não sabe repartir. Pois, pedir o pão nosso de cada dia. É pedir a verdade. Na verdade que o Senhor amoleça. O coração e nos ensine esta capacidade de partilha. Que não pensemos só em nós mesmos. Mas que uniemos o irmão ao nosso lado. E nos alegremos para colaborar em colocar o pão em suas mesmas. Talvez alguns pensam mais em seus trabalhos. Faça a minha parte. Eu devo fazer a minha parte. Mas de repente o outro não teve a graça. E a possibilidade que você teve. Não tem a sua inteligência. Não tem a sua criatividade. Não tem a sua agilidade. E a sua capacidade de se multiplicar. Nem todos tem os mesmos donos. E aqueles a quem muito foi dado. Deus vai pedir. Muito será pedido. Seu Senhor nos deu mais inteligência. Seu Senhor nos deu mais capacidade de trabalho. Seu Senhor nos deu mais recursos. Seu Senhor nos deu mais pão. É porque Ele quer que também fazer de nós instrumentos de distribuição. Distribuição destes donos. De distribuição do pão nosso de cada dia. Não pessoas fechadas no egoísmo. Se recebemos os donos de Deus. Votemos ao Senhor. Dando aos nossos irmãos. Porque temos condições de lhe dar. Então que o nosso coração. Que o seu coração tenha esta capacidade. Esta capacidade de partilha. Que você ao pedir o pão nosso de cada dia. Esteja atento. Se você recebe mais pão. É porque o Senhor espera que você colabore. E seja fonte de alegria. E seja fonte de alimento. Para o seu irmão. Para aquela família. Que sozinha não conseguirá sair desta situação. E como existem essas situações. Por quê? Porque este é o pobre. Pobre é aquele que não consegue. Pelas próprias forças. Sair da situação. De limitação de pobreza. Em que se encontra. Que o seu coração então aberto a partilha. Aí sim com muita propriedade. Peça ao Pai. O pão de cada dia. O pão nosso de cada dia. Passamos a oração da divina misericórdia. Eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo de sangue e alma divindade. O vosso direitíssimo Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Inspiração dos nossos pecados. E dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tenda misericórdia de nós. E do mundo inteiro. Para isso receba a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. E que na paz e no amor de Deus.